Assistir ao mestre é como passar duas horas e meia preso dentro da cabeça de outra pessoa. É uma experiência intensa, incômoda, mas é também eletrizante, porque a cabeça em questão é a do diretor Paul Thomas Anderson. Jogada de risco, boogie nights, magnólia, embriagado de amor, sangue negro e agora o mestre. Esses são os filmes do Paul Thomas Anderson e dá para a gente dizer sem nenhum medo que a cada um ele fica mais original, mais no comando do que ele faz, mais absolutamente brilhante. Destaque absoluto para Joaquin Phoenix fazendo o papel de um marinheiro da Marinha Americana na Segunda Guerra Mundial e está saindo dos trilhos de maneira assustadora. Ele se chama Freddy Quell e ele está realmente enlouquecendo. Esse é o estado em que ele vai passar todo o filme. É uma interpretação tão difícil, tão estilizada a do Joaquin Phoenix que ele fica cheio de posturas estranhas, torto o tempo todo. É um sujeito tão desconfortável dentro do corpo dele, tão pouco à vontade no mundo que ele veste o corpo como se ele fosse um terno vagabundo. Esse sujeito completamente fora de controle, que bebe toda a substância química em que ele consegue pôr a mão, a certa altura se encontra com o mestre que dá título ao filme. Outra interpretação antológica do Philip Seymour Hoffman. O cara é um guru que inventou uma filosofia nos moldes mais ou menos do que a cientologia hoje em dia, ou seja, uma coisa absolutamente sem pena em cabeça, mas com que ele atrai pessoas perdidas, insatisfeitas, sem rumo, como o próprio Freddy e, de certa forma, enfeitiça elas. Casado com uma mulher que gosta e compreende muito bem o negócio, a que eles se dedicam, maravilhosa Amy Adams, e eles enredam o Freddy Quell. Ele está gravando toda a noite. Você parece inspirar algo em ele. Esse é um filme muito difícil, quer dizer, você está ali no limite o tempo todo do que é sinceridade, do que é golpe, mas você nunca pode descartar a possibilidade de que em algum momento ele acredite realmente nas baboseiras que ele está inventando, sobre o poder e quem tem mais poder, a pessoa que é manipulada se deixa manipular ou a pessoa que está tentando manipular. São coisas muito difíceis de colocar em palavras, mas que o Paul Thomas Anderson coloca brilhantemente em imagens. Todos os três, Philip Seymour Hoffman, Amy Adams e Joaquin Phoenix, estão indicados ao Oscar. Muito merecidamente, não tinha como passar por cima de uma indicação para eles, mas, repito, é uma experiência eletrizante, mas também angustiante, intensa e um bocado incômodo. E aí E aí E aí E aí Obrigado.